Bom, essa aula aqui vai ser bem bacana para você, porque as pessoas sempre me perguntam Poxa, professor, eu fiz aqui um cartão de visita, ou eu tenho, por exemplo, uma tagzinha, ou um adesivo que eu fiz e eu preciso apenas fazer um e duplicar. Não tem uma forma mais fácil de eu simplesmente fazer uma arte e duplicar isso automaticamente, sem eu ficar fazendo pelo mouse, ou recurso de editar, copiar, ou editar, duplicar. Existe uma forma mais fácil? Sim, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, você pode simplesmente criar um cartão de visita ou qualquer outro tipo de trabalho, até mesmo, por exemplo, um panfleto ou um flyer, e você pode levar para a gráfica, já desse jeito, que é o correto que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Agora, se você quiser imprimir na sua impressora com uma tinta pigmentada, ou uma tinta corante, ou até mesmo com a tinta sublimática, por exemplo, você está fazendo uma arte de uma caneca e é necessário você fazer apenas uma, e o cliente quer 300 canecas. Aí você tem uma impressora com a tinta sublimática, você vai fazer uma arte só, e essa arte você vai duplicar ela na impressão. Então, é isso que você vai aprender, independente da impressora que você estiver utilizando, ou se você precisa fazer essa arte para levar para uma gráfica, ou para um cara que vai fazer uma tela para serigrafia, não importa. É esse processo que eu vou ensinar aqui para você, tá certo? A diferença é que você vai fazer apenas o tamanho do arquivo e fazer o seu projeto. Se você for levar, por exemplo, para uma gráfica, é só você criar o arquivo do tamanho que você quer, e pronto, tá certo? Essa é uma alternativa. A outra alternativa é você fazer exatamente o que eu vou te ensinar, e aí, se você quer imprimir na sua impressora doméstica, que tem na sua casa ou no seu escritório, aí você vai seguir o processo de impressão, beleza? Então, você vai ter que fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o cartão de visita, que eu já fiz, e tudo isso aqui você já aprendeu. Na verdade, isso aqui eu fiz um desenho de um bonequinho, né? Eu contratei uma pessoa para fazer isso aqui, aí eu importei ele aqui, e o restante, ó, esse cinza nada mais é do que um retângulo cinza, aqui é só texto, e aí eu peguei os ícones do YouTube, lá no Facebook, com fundo transparente, certinho, tudo isso aqui você já aprendeu. Isso aqui é um degradê, ou seja, eu criei um retângulo aqui e fiz. Qual é a diferença aqui? Simplesmente eu criei um arquivo, né, 9x5, que é o tamanho padrão de um cartão de visita. E aí, é exatamente o que você vai aprender a fazer isso agora, tá certo? Então, eu vou clicar aqui agora, em telas de boas-vindas, se não tiver aberto isso aqui, não tem problema, é só você clicar nessa folhinha aqui, ó, arquivo novo, ou selecionar aqui, ó, arquivo novo, dá na mesma, e clica em OK. Quando você clica em OK, por padrão, está selecionado aqui, A4, se você não estiver A4, não tem importância, tá? É só você deixar aqui do jeito que está, e aí você vai pensar, poxa, eu preciso fazer um projeto aqui, um trabalho, uma arte, e mede, por exemplo, 9x5, que, nesse caso, eu estou baseando aqui um cartão de visita, 9x5, e vou pressionar Enter. É importante que, antes de pressionar Enter, você verifique se está aqui como centímetros, eu trabalho como centímetros, então, vou pressionar Enter, ou seja, olha aqui, já ficou o tamanho da minha área de trabalho que eu vou fazer a arte. Nossa, mas está pequenininho para eu trabalhar aqui, não tem importância. você seleciona a ferramenta Zoom e clica aqui, Zoom da página, aí você vai ver, tá certo? Ah, mas parece um A4. Não, só aparece na tela, mas é 9x5 que você está trabalhando. Inclusive, está aqui, personalizado, 9x5, beleza? Bom também. E aí, aqui dentro, que você vai fazer a sua arte. Então, por exemplo, eu vou dar um duplo clique aqui na ferramenta Retângulo para criar um retângulo do tamanho da minha área de trabalho. E aqui você vai criar a sua arte. Então, eu vou dar só um exemplo, tá? Vou pintar aqui de laranja e vou tirar o contorno com o lado direito do mouse aqui. Imagine que eu tenha toda a minha arte aqui, tá? Vou até escrever aqui, ó, comunidade web. Imagine que você fez aqui a arte, você escolheu lá até a fonte, tá certo? Vou pegar aqui uma Impact. Vamos imaginar que você precisasse imprimir isso aqui, tá? Um tamanho de 9x5, mas você quer, por exemplo, 10 na folha. Claro, vai dar 10 na folha, se for possível, 10 na folha, no tamanho 9x5, tá bom? Não adianta você colocar 10 na folha e não dá. O software vai diminuir, ele pode colocar até 10 na folha, porém, ele vai diminuir o tamanho do seu projeto. Então, você fez aqui a arte, um só, imagine que você está fazendo aí um cartão de visita e você precisa fazer para você imprimir na sua impressora, em vez de levar para a gráfica. Então, nesse caso, se você tivesse que levar para a gráfica isso aqui, é só você ir arquivo, salvar e colocar aqui o nome, tá certo? do seu arquivo, salvar no pendrive e levar para a gráfica. Acabou. desde que esteja tudo em CMIC, né? Vamos ver se eu coloquei aqui em CMIC. Vou pegar aqui o conta-gotas, ó, está em CMIC e aqui está em CMIC. Você já sabe que para a gráfica tem que levar em CMIC. Só salvar, beleza, tá certo? Bom também. Vamos imaginar que você queira imprimir esse cartão de visita. Para você não ficar duplicando, né? Como eu já ensinei, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em arquivo e imprimir. Olha só que bacana isso aqui no CorelDRAW, tá? Imprimir. Você vai selecionar a impressora de sua preferência que você tem aí e aí você vem aqui, ó. Preferências. Você vai colocar lá, se a sua impressora for a 4, você vai colocar a 4. Se for a 3, você vai colocar a 3. Nesse caso aqui, eu vou colocar a 4 porque mesmo que a minha impressora seja a 3, eu coloquei uma folha a 4 lá na minha impressora, tá certo? Aí você pode comprar na Calunga ou qualquer outra loja aqueles papéis que são mais encorpados. Por exemplo, tem uma gramatura de 180 gramas ou 230 gramas, por exemplo. Uma cartolina, né? Se você for na Calunga, tem vários tipos de papéis lá que você pode escolher com fundo rosinha, tem até com textura. Bem legal para você fazer os seus cartões de visita, tá certo? E aí vai ser, na maioria das vezes lá, tamanho A4. Então, você coloca aqui A4, põe aqui a cor automática, né? Para ficar cor automática aqui, não ficar em preto e branco, qualidade alto, tudo belezinha. O padrão para você imprimir. Só que o segredo está na visualização da impressão, tá certo? Olha só, só tem um aqui, eu não quero um. Eu preciso fazer o cartão de visita, eu quero fazer 100 cartões, né? Da minha empresa, eu não quero levar para a gráfica porque na gráfica o mínimo é mil unidades. Então, eu preciso fazer 100. ou eu quero fazer para o meu cliente, tem a minha cabeleireira que eu quero fazer aqui o cartão de visita para ela e ela quer 100 unidades. Então, quem vem aqui na comunidade web, nós fazemos pequenas quantidades. Eu não faço 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50. O mínimo é o 100, tá certo? O 100 nós cobramos, por exemplo, eu não gosto de falar de valores, mas eu cobro 25 reais o 100 do cartão de visita, tá certo? Bom também. E aí, o que você vai fazer? Só está um aqui e você precisa duplicar. Então, você vai clicar aqui, tá certo? Layout de imposição e aqui nas propriedades, você tem a quantidade de linhas e colunas. Eu vou colocar duas colunas e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras aqui, 5 linhas. Eu não posso colocar 6 porque vai ficar apertado e vai cortar e nem 7. Você consegue colocar e é o que eu falei para você, o software vai diminuir e aí não vai ficar mais 9 por 5. Então, o correto é colocar 5 porque com essa medida para ficar certinho, para você não mudar. Então, você clica aqui, dá para você até colocar as marcas de registro. eu vou selecionar aqui, olha só que bacana que fica. Fica com as marcas de registro e é simplesmente você clica aqui na impressora que vai uma impressão para a sua impressora. Você pode fechar aqui no X e determinar que você quer, por exemplo, 10. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. Você vai imprimir 100 cartões de visitas. Depois, você corta na guilhotina ou com um estilete, tá certo? Então, essa é a dica bem importante que eu tenho para dar para você. Ah, professor, e se eu quiser fazer, por exemplo, uma arte para caneca, ok? Que nem isso aqui, se eu der CTRL-P aqui, o arquivo imprimir, eu vou selecionar a impressora, eu coloquei lá uma folha A4, tá certo? e venho aqui em visualizar a impressão. Eu vou aqui em layout de imposição, coloco duas colunas e cinco linhas se eu quiser imprimir aqui meus cartões e vou colocar as marcas de corte e vou clicar aqui para selecionar as linhas. Cara, só você mandar imprimir, você vai ter o seu cartão de visita facilmente e pode cobrar por esse serviço, tá certo? Você pode imprimir na sua impressora que você tem aí e cobrar o centro do cartão que eu faço muito isso aqui. Então, se você não trabalha com sublimação, você pode fazer cartão de visita, você pode fazer panfleto. Então, eu vou te dar um exemplo agora focado em sublimação. Eu vou fechar aqui e vou fazer um novo documento e vou clicar em OK. E aí, eu vou colocar aqui 20 por 9,5 que é o tamanho de uma arte que eu faço aqui para uma caneca, por exemplo, tá certo? Então, eu vou clicar aqui no zoom, zoom da página e eu vejo aqui melhor. Eu vou importar uma arte que eu já tenho aqui. Deixa eu só achar aqui. Pronto, já importei aqui. E aí, o que acontece? Eu vou redimensionar e para ficar certinho, eu dou um duplo clique aqui na ferramenta retângulo e eu seleciono a minha arte porque ela está maior, ela não está proporcional. Então, eu vou aqui em efeitos, power clip que você já aprendeu, colocar dentro de um recipiente. Vai ficar essa setinha, clica aqui dentro, já entrou aqui dentro da sua área de trabalho e eu vou segurar a tecla control e dar um clique aqui dentro para entrar na edição do power clip. e aí, eu vou movimentar e redimensionar aqui, sempre nos cantos. Pode ser inferior ou superior aqui. Jamais faça isso porque você vai distorcer o seu elemento, a sua arte. Se você pegar uma pessoa que é magrinha e você fizer isso aqui, ela vai ficar constrangida e vai dar problema, está certo? Ela vai falar, não quero isso, você me engordou, você esticou, não é legal, está certo? E aí, você selecionou aqui certinho, segura a tecla control e clica aqui fora para sair da edição do power clip. E eu vou clicar com o lado direito do mouse aqui para tirar o contorno. Isso que eu estou fazendo é porque o cliente me pediu essa arte aqui e ele quer 20 canecas iguais. se não for iguais, aí você tem que trabalhar, por exemplo, vou clicar aqui na folhinha, vou clicar em OK e aí o que acontece? Você vai fazer assim, um retângulo, você já aprendeu, vai colocar aqui, por exemplo, 20 por 9,5, pressionar OK e vai posicionar aqui e vai fazer a sua arte. Vamos supor que essa arte tem um fundo azul, aí você vai vir aqui editar, duplicar, aí sim, você vai colocar aqui a outra, vai fazer todo o seu layout. Só estou dando um exemplo, vou colocar aqui fundo laranja. E aí você fez a arte, duplica, e aí você vem aqui e faz a sua outra arte com todo o layout possível aqui. Aí sim, se for diferente, você tem que fazer isso. Não tem outra alternativa. Se forem artes diferentes, não tem como. Agora, se o cara fala que nem a gente fez aqui, poxa, adorei essa aqui, quero fazer padrão assim para todo mundo. Quero 20, 50, 100, você faz só um modelo, do tamanho que você precisa, 20 por 9,5. E aí eu vou selecionar aqui, arquivo, imprimir, e vou lá, na minha impressora, preferência, sempre confira, tá? A 4, vertical, aqui está no modo alto, cor, clique em OK, visualizar impressão, olha só, tem uma só. então aqui não adianta eu querer colocar 4, que não vai dar. Então, eu tenho que selecionar aqui, layout de imposição, e vou colocar aqui em linhas. 1, 2, 3. Então, dá 3 certinho. Vou clicar aqui, e vou colocar aqui as linhas de corte. E aí, como é para sublimação, vou fazer uma caneca, tudo que é para sublimação, você tem que espelhar. Então, vou clicar aqui, inverter, fecho, e aí sim, eu clico no botão imprimir, tá certo? Então, não importa a arte que você for fazer, você tem que fazer desse jeito aqui, que vai facilitar muito a vida de vocês, cara, muito mesmo. Então, imagine que você tem aqui, criar um arquivo aí, vamos supor, quero fazer um panfleto, então, um panfleto, o padrão, é 10 por 15, aqueles pequenininhos mais baratos, 10 por 15, vou em zoom, zoom da página, e aí, aqui eu vou fazer todo o meu texto, todo o meu texto, tá? Todo o texto vai fazer aqui, vamos supor que você fez um texto bem bacaninha aí, você quer imprimir, você quer 4 na folha, então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, vamos supor que eu fiz aqui o meu texto, vou até duplicar aqui, só para ficar mais cheio, tá? Bom, imagine que é isso aqui, imagina que seja isso aqui, você fez um texto, deixa eu só duplicar mais um pouquinho, para ficar certinho ali, vamos imaginar que você tem aí, isso aqui para imprimir, tá certo? O que você faz? Vai dar um CTRL P, que é a tecla de atalho, ou, arquivo, imprimir, e aí você seleciona a impressora, sempre verifica aqui, preferências, panfleto, geralmente a gente faz preto e branco, para economizar, então, eu coloco aqui preto e branco, se o cliente quiser colorido, aí você tem que cobrar o colorido, né? Clica em OK, então, numa folha A4, se não me engano, dá 4 modelos daquele ali, então, vou clicar em layout de posição, vou colocar aqui 2, e 2, dá 4, vem aqui, e coloco as marcas, para fazer o corte, olha aí, certinho, como não é para sublimação, você não precisa inverter, só fechar aqui, e mandar imprimir, cara, se você quiser 40, tem que colocar aqui, 10, porque deu 4 ali na folha, então, você coloca 10, beleza? Gostou? Bem bacana, hein? Então, olha, nem começou o curso, eu acho que tem aqui, umas 35, 36, quase 40 videoaulas, chegando nessa aula, que você está assistindo, nem comecei o treinamento ainda, tem muita coisa para vir, beleza? Bom também!